A maior resistência das crianças ao coronavírus não é um sinal de descanso para os pais. Especialistas concordam que as crianças se recuperam mais rapidamente, mas estudos apontam que elas podem desenvolver, depois da cura, algum tipo de inflamação que pode levar à internação. Em Ribeirão Preto, a ocupação da UTI pediátrica do HC, o Hospital das Clínicas, hoje é de 18%. Lisandra conta que ela, o marido e os filhos tiveram Covid-19. Maria Eugênia, de 8 anos, e o irmão adolescente se recuperaram rápido. Ela teve um sintoma, para mim, para a gente, que ela é asmática normal. Uma gripinha, com essa gripinha teve uma faltinha de ar mais normal do que ela já tem. Então ela não teve nada de diferente. A maior resistência das crianças ao vírus ainda é alvo de estudos. Esta médica da ala pediátrica do HC, em Ribeirão Preto, diz que já há pesquisas sobre a imunidade dos mais novos, menos propensos à contaminação. Pode ser porque ela está expondo menos, é uma coisa só epidemiológica, ou pode ser que a resposta da imunidade na porta de entrada do vírus no corpo humano tenha um pouco de proteção, porque ela já teve algum resfriado por um outro tipo de coronavírus. Os números em Ribeirão Preto também indicam que a imunidade nas crianças pode ser maior em relação ao coronavírus. Pelo último levantamento dos 11 leitos pediátricos no Hospital das Clínicas, dois estavam ocupados. Isso corresponde, os dados até final de julho, 0,6% foram oito casos abaixo de 18 anos. Casos de esdraga em Ribeirão Preto. O alerta vem do pós-Covid. Em Ribeirão Preto, cinco crianças que tiveram contato com o vírus desenvolveram algum tipo de síndrome inflamatória, que também pode levar à internação, incluindo a síndrome de Kawasaki. Entre os sintomas estão irritação na pele, febre e inflamação dos vasos sanguíneos. No Kawasaki clássico, que é por adenovírus, enterovírus, outros vírus, ele costuma dar menor que cinco anos. E o que é interessante é que no Sars-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, essa síndrome está acontecendo em maiores que cinco anos. Com os estudos ainda inconclusivos sobre a imunidade e as síndromes, a família da Lisandra prefere não se descuidar, mesmo depois do corona. Entrar em casa, tirar sapato, lavar a mão, usar muito álcool, levo álcool na hora que a gente sai. Não estamos saindo, nada de shopping, de restaurante, nada disso onde tenha muita gente. Uma que o meu marido ainda não criou anticorpo. Então a gente ainda está numa prevenção e a gente ainda tem medo. Além das duas crianças que estão na UTI em Ribeirão, outras seis estão internadas na enfermaria do Hospital das Clínicas também de Ribeirão.